A matemática dos números é a mais difundida na nossa sociedade. E não podia ser diferente no Enem. Ela também vai ser uma das mais cobradas e precisa tal como... da ponta da língua, com uma intimidade grande pra poder arrasar nessa prova. Se você aí quer se preparar gostoso, continua assistindo esse vídeo. Oi, time! Aqui quem fala é a Julia Jacoude, a matemuníaca e chega a dar um frio, né, quando fala Enem, matemática? Ui, quanta coisa pra estudar, quanta coisa que a gente precisa saber. Uma prova super extensa. O Enem visa que a gente saiba sete competências. E aí pra ajudar vocês, o que a Julia tá fazendo é uma revisão, assim, um compiladão das sete competências. Esse é o nosso terceiro vídeo e a gente vai falar da competência 1, que diz o seguinte. Construir significado para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Ele visa que dentro dessa competência a gente esteja hábil a cinco coisas. Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representação dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Identificar padrões numéricos ou princípio de contagem. Resolver situação ou problema envolvendo conhecimento numérico. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. E avaliar propostas de intervenção, na realidade, utilizando conhecimentos numéricos. Parece muita coisa, mas basicamente lindo. Essa é a competência que aparece em todos os rolês. Sabe aquela questão de geometria que fala assim, raiz de 2 igual a 1.4? Veja pi como 3 igual a 14. Isso daí é saber se você está conseguindo se relacionar com esses números, entendeu? O que é mais importante do que, numa questão de estatística, saber fazer uma análise de tabela? O que é mais importante do que saber lidar com a tal das frações? As frações, bicho, as frações. Precisa estar muito íntimo desse conhecimento. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que a Juju já fez pra vocês entenderem de uma vez por todas como se relacionar com as frações. E pra começar esse vídeo, que a gente vai abordar 3 questões do Enem, a gente vai começar falando de uma questão que vai na essência dos números. Bora ver. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo, a letra T. E continuando com o primeiro, o segundo, o terceiro, até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu 7 andares, em seguida desceu 10, desceu mais 13, subiu 9, desceu 4, parou no quinto andar, finalizando a sequência. Considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é o... Alternativa A, décimo sexto. Alternativa B, vigésimo segundo. Alternativa C, vigésimo terceiro. Alternativa D, vigésimo quinto. E alternativa E, trigésimo segundo. A primeira coisa que eu fiz aqui nesse problema foi anotar as informações. Então, ele sobe 7, desce 10, desce mais 13, sobe 9, depois desce 4. E lembrando que ele parou no quinto andar, depois de fazer todos esses trajetos. E olha, a gente não sabe por onde esse guri começou o rolê, né? Então, o grande lance é que a gente não vai partir daqui, da onde ele começou e seguir essa sequência. A gente vai começar de onde ele parou e fazer o processo reverso. Então, se ele parou no quinto andar, aqui é o térreo, né? Aí vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O mocinho deu uma parada aqui, ó. Foi o último lugar dele. O movimento que ele fez antes de chegar nesse quinto andar foi descer quatro andares. Então, significa que antes disso ele estava quatro andares acima do quinto andar. Então, ele estava no andar 1, 2, 3, 4. Ele estava nesse andar aqui, ó. E a gente vai seguir fazendo esse processo. Então, pra chegar no nono andar, antes disso ele subiu 9. Então, antes do nono andar, ele devia estar onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele estava exatamente no térreo. E antes disso, ele teve que descer 13 e descer 10 pra chegar no térreo. Então, ele desceu 23 andares. E, por último, ele subiu 7 pra chegar no vigésimo terceiro. Então, ele não foi mais pra cima, né? E dado que ele estava no último andar desse elevador, o nosso prédio aqui que tá meio deitado, ele estaria mais ou menos nesse sentido aqui, né? Tadinho, o prédio tá deitado. Mas a portinha dele aqui, ó. Isso daqui é o elevador. Então, respondendo a pergunta desse problema, o último andar é o vigésimo terceiro, que é a alternativa C. Você já deve ter percebido que a questão que a gente acabou de fazer, ela se enquadraria num tipo de questão fácil. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a gente não teve que fazer muitas contas, a gente não teve que decorar nenhuma fórmula, a gente não precisou fazer vários encadeamentos lógicos, não era um enunciado extremamente complexo. Então, basicamente, essa seria uma questão que a maior parte das pessoas que fizeram o Enem e olharam essa questão acertariam. Então, eu vou te dizer que uma coisa essencial pra sua garantia de bem no Enem é que você acerte esse tipo de questão que a gente considera como uma questão fácil. Porque o Enem usa um sistema de avaliação chamado TRI, em que a sua nota vai variar conforme você acerta ou erra as questões fáceis. Como eles medem as fáceis? As questões que as pessoas mais acertam. Então, se você erra essa e acerta uma média ou uma difícil, ele vai achar que você chutou a média. Então, garante que esse tipo de questão vai estar corretinha lá no seu gabarito pra você tirar uma nota ainda maior no seu Enem. Voltando pra nossa competência agora, falar sobre números. Bom, é isso. Vai falar sobre muita coisa que o Enem vai cobrar. É importante que a gente tenha esse olhar flexível pros números, principalmente porque a gente não vai ter calculadora. E pra poder melhorar o nosso tempo aí de prova, é importante que a gente consiga fazer essas continhas de maneira bem tranquila. Eu já fiz um vídeo aqui preparando pra vocês de como fazer essas continhas. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês também. E agora a gente falar de uma coisa que não cai com muito peso no Enem, mas é muito interessante lembrar que a gente tem que ter as progressões aritméticas e geométricas como aliadas. E olha só que safada quando ela cai junto com a geometria. Que coisa gostosa. Bora pra mais um exercício. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles, como ilustra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo isósceles, cujos catetos medem 2 cm. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida de lado em cm é... A, alternativa A, 14. B, 12. Alternativa C, 7 raiz de 2. D, 6 mais 4 raiz de 2. E, 6 mais 2 raiz de 2. Então, a gente começa aqui com um quadrado que tem a diagonal cortada. A partir dessa diagonal, a gente vai passar uma reta perpendicular à diagonal formando um triângulo isósceles retângulo dado essa reta perpendicular que está formando o ângulo de 90 graus. E, a partir disso, a gente vai criar os outros triângulos retângulos, né? A gente pode ver que, desse mesmo lugar onde sai a reta perpendicular, a gente faz uma reta paralela ao lado do quadrado inferior justamente para poder criar esse triângulo retângulo maior aqui que a gente está colocando o número dele de 3 ou cor de rosa. E, a partir dele, onde ele encosta ali na lateral direita do nosso quadrado, a gente está descendo a hipotenusa do triângulo que a gente vai chamar de 2, né? Até ele formar um ângulo de 90 graus com a reta perpendicular primeira que sai da diagonal do quadrado grandão. E, assim, a gente vai reproduzindo esse padrão. Na verdade, vão formar, então, 3 triângulos retângulos com esse ângulo de 90 graus encostadinho na lateral da direita aí do nosso quadrado. E aí, para a gente começar a resolver essa questão, a primeira coisa é que a gente precisa reparar de que essa reta perpendicular que está saindo da nossa diagonal não está na metade da diagonal. Me deu vontade de falar isso, mas, bicho, não é. Justamente porque, se a gente for olhar esse triângulo aqui que eu vou chamar de 4, ele é isósceles, né? Tanto nesse tequinho da diagonal, como no outro tequinho que está encostando nos outros triângulos retângulos aqui da direita. Outro pedaço da diagonal aqui é a hipotenusa de um triângulo. Então, tipo, isso daqui não faz muito sentido falar. A nossa estratégia vai ser justamente usar a informação de que o menor triângulo que a gente tem isósceles aqui do canto inferior direito tem catetos 2. E lembrando, para quem precisa refrescar essa informação, isósceles são aqueles triângulos que têm dois lados da mesma medida. E olhar que, a partir dele, a gente consegue descobrir a sua hipotenusa e essa hipotenusa vai ser o lado isósceles de outro triângulo retângulo, que é esse laranjinha aqui do meio. E a partir dessa hipotenusa desse triângulo aqui, a gente vai descobrir o lado do outro retângulo, que vai descobrir a hipotenusa dele, que vai descobrir o outro lado do triângulo. E por que a gente vai usar essa estratégia? Porque se a gente somar os três lados desse triângulo, a gente basicamente está chegando na solução que ele quer, que é a lateral desse quadrado que origina toda essa imagem. E se a gente for reparar bem, assim, com calma, gostoso, a gente vai reparar que é esse padrão de criação aqui que está criando uma progressão geométrica. Então, tem o mesmo valor a ser multiplicado em cada um deles na formação dessa figura. A forma que a gente cria essa figura basicamente nos dá uma razão, que é um valor que a gente multiplicando esses lados, a gente poderia ter até imagens maiores do que essa, mas nesse caso a gente teria uma progressão geométrica de razão 3, com três elementos, que ao final, somando eles, a gente vai ter o lado do quadrado. Mas, bora lá, bora fazer então a hipotenusa desse primeiro triângulo retângulo, e a gente vai descobrir essa razão de proporção, e a gente pode usar essa informação para ter a informação do último triângulo, que a gente está chamando de 3. Para como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o nosso querido Pitágoras, a gente já discutiu sobre isso no nosso vídeo de geometria, eu vou deixar linkadinho aqui, caso você tenha perdido e queira refrescar esse conteúdo aí na sua casa. Então, o primeiro triângulo, a gente tem catetos de lado 2, e isso daqui vai dar a nossa hipotenusa. basicamente, a gente vai ter 4 mais 4 igual a H ao quadrado, 4 mais 4 é 8, então 8 é igual a H ao quadrado, e então H vai ser raiz de 8. E a gente pode, basicamente, fatorar o 8, né, e descobrir aí que falar 8 e falar raiz de 3 é a mesma coisa, então a gente pode chamar nosso H de 2 raiz de 2. Esse H, ele nos dá a informação, então, da lateral desse triângulo retângulo aqui, que também é isósceles, né, então a gente pode criar um novo Pitágoras aqui, para descobrir qual é o lado do nosso segundo triângulo, o triângulo de número 2. Então, teremos 2 raiz de 2 ao quadrado, mais 2 raiz de 2, e isso daqui vai ser igual a um H2. E aqui que entra um dos domínios que a gente precisa ter com números, né, que é entender as diferenças de elevar esses números ao quadrado, né, é bem importante a gente estar seguro de fazer essas operações. Eu tenho um vídeo aqui só falando de como extrair números de raiz quadrada, né, Eu vou deixar ele também linkadinho aqui, para você poder revisitar esses conteúdos e te menem. A gente se aprofunda bastante nessas recapitulações de uma matemática básica, né. Mas, basicamente, aqui a gente está elevando tanto 2 quanto raiz de 2 ao quadrado, então, no final, a gente vai ter um 4 vezes raiz de 2, que vai ser igual ao nosso H2 ao quadrado. Então, 4 vezes 2 é 8, e a gente vai ter dois 8 aqui se somando, sendo igual a H2 ao quadrado. Então, esse H2 aqui, ele vai ser a mesma coisa que a raiz de 16, que é 4. O que a gente acabou de descobrir aqui é a hipotenusa desse triângulo laranja aqui, e aí, consequentemente, ele é o cateto isósceles do nosso triângulo número 2. Então, a gente acabou de descobrir que aqui é 4. Lembra que a gente estava falando sobre esse padrão aqui, criar para a gente uma progressão geométrica? A gente está vendo que o padrão de um lado para o outro aqui está sendo uma multiplicação por 2. Então, isso daqui nos dá a informação de que, ao multiplicar por 2 esse 4, esse triângulo aqui maior, ele vai ter tamanho cateto de lado 8. E aí, a nossa resposta final que a gente gostaria de ter é justamente a soma desses três lados, como a gente já tinha discutido anteriormente. Então, o lado desse nosso quadrado, que eu vou chamar de L, vai ser igual a 8 mais 4 mais 2, que é a mesma coisa que 14. A nossa alternativa, A. Como eu disse para vocês, progressão aritmética e geométrica não é um assunto que é extremamente cobrado no Enem, mas é muito importante saber que essas coisas existem também para, na hora da prova, não ter nenhum susto. E o mais legal dessa questão é que, nem que você não soubesse que era uma progressão, você conseguiria resolver essa questão tranquilamente. E agora, para a nossa última questão, a gente vai falar sobre a essência dos números e como que isso pode ficar tão sofisticado quanto a gente queira numa questão que a gente é esperado que resolva em 3 minutos numa prova, né? Mas antes disso, eu vou lembrar vocês que se você quiser continuar trabalhando detalhadamente com a Juju nas questões, fazendo lives de resolução, conversando, batendo papo, ter acesso a um tanto de conteúdo exclusivo para a sua preparação para o Enem, você pode se tornar um padrinho na categoria Time Enem e continuar estudando com a Juju. Agora, bora para o nosso exercício. Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos. A cooperativa forneceria 12 trabalhadores e 4 máquinas em um regime de trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia ao custo de R$10,00 por trabalhador por dia de trabalho e R$1,00 pelo aluguel diário de cada máquina. O fazendeiro argumentou que fecharia o contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 dias com gasto inferior a R$25,00. Para atender às exigências do fazendeiro e supondo que o ritmo de trabalhadores e das máquinas seja constante, a cooperativa deveria a. manter sua proposta, b. oferecer 4 máquinas a mais, c. oferecer 6 trabalhadores a mais, d. aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias, e reduzir em R$400,00 o valor do aluguel diário de uma máquina. Para esse exercício, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar no que esse fazendeiro quer. E ele quer que a gente gaste no máximo R$25.000,00 em 6 dias de trabalho e colha 180 hectares. Como todas as informações da proposta estão por dia, para não trabalhar com números gigantes e grandões, o que eu vou fazer é que eu vou transformar todas essas informações aqui por dia. Basicamente, ele quer que a gente gaste R$25.000,00 por dia. Então, são 6 dias de trabalho. Significa que, então, por dia, a gente teria que gastar no máximo R$4.166,66. E também, na mesma lógica, por dia, a gente teria que colher 30 hectares. Pensando agora na proposta que foi enviada, a gente tem feito um gasto de R$4.000,00 em máquina. Mais 12 trabalhadores que trabalham por R$10,00 no dia com 6 horas de trabalho diária. Então, 12 trabalhadores trabalhando por R$10,00 ao dia, a gente tem um custo de mais R$120,00 nessa nossa despesa. Isso aqui está nos resultando R$4.120,00. O que a gente está tendo aqui é que dentro do que ele quer que aconteça e da proposta que está sendo feita, a gente tem uma gordurinha, né? A gente pode gastar, no máximo, mais R$46,00 por dia. Essa é a margem que a gente está trabalhando. E por que eu estou dizendo isso, né? Uma das nossas... Uma das alternativas, ela está sugerindo de que a gente aceite só a proposta da forma que ela foi feita. Mas isso não seria viável, porque da forma que a proposta está trabalhando, seria por dia 20 hectares. E aí, não daria certo, porque dentro da proposta, a gente teria que colher 30 hectares por dia. Então, essa já não é uma alternativa em que a gente vai assinar lá. Uma outra alternativa que ele dá, B, é oferecer quatro máquinas a mais. Quatro máquinas a mais daria mais R$4.000,00. Isso não está dentro do nosso orçamento. Isso também não é uma opção. Ele dá a opção de oferecer seis trabalhadores a mais. Se a gente oferecesse seis trabalhadores a mais, a gente estaria incluindo um custo de R$60,00 por dia. O que passa da nossa gordurinha que a gente tem de trabalho. Então, essa também não é uma opção. E ele também diz sobre reduzir o custo da máquina do aluguel diário. Não é necessário, porque a gente já está trabalhando abaixo do que ele propõe. A última opção que nos falta é aumentar a jornada de trabalho para nove horas diárias. Assim, já sobrou essa. Talvez seja essa mesma que a gente vai assinalar. E eu vou dizer que sim. É a alternativa de a resposta correta. Mas eu não vou me dar por satisfeita como a gente está aqui explorando essa questão até o fundinho da nossa vida. O que a gente vai fazer aqui é que a gente vai ver por que essa, de fato, é a alternativa mais viável. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que esses 12 trabalhadores trabalhando seis horas por dia, eles colhem 30 hectares. A gente gostaria que esses mesmo 12 trabalhadores eles fizessem o quê? Ao invés de colher 20 hectares trabalhando seis horas por dia, a gente gostaria que esses mesmo 12 trabalhadores trabalhassem agora um pouquinho a mais para, na verdade, colher 30 hectares por dia. Observe que esses mesmo 12 trabalhadores, se eles colhessem 10 hectares por dia, eles precisariam, na verdade, trabalhar metade do tempo também, né? Eles colheriam metade dos hectares, eles trabalhariam metade do tempo. Então, aqui, para escolherem 30 hectares, eles trabalhariam o triplo. Então, eles também teriam que trabalhar aqui o triplo de horas. Então, três vezes três dariam nove horas de trabalho. Só que não é só isso, né? Eles trabalham isso por 10 reais ao dia. Então, se eles trabalhassem a metade, eles também aqui receberiam a metade do preço e, por fim, eles estariam recebendo 15 reais para trabalhar nove horas por dia. Só para não confundir vocês, aqui eu estou falando dos trabalhadores, aqui a gente está falando dos hectares, aqui a gente está falando das horas por dia, né? E aqui a gente está falando do pagamento deles. Então, basicamente, aumentando para nove horas a jornada dos mesmos 12 trabalhadores, a gente estaria remunerando eles por 15 reais, a gente estaria dando conta dos 30 hectares por dia que eles teriam que colher. E para isso, a gente teria, então, agora, os 15 trabalhadores recebendo 12 reais, o nosso custo, né? Esse custo aqui, ele mudaria de 120 para 180 reais, porque o 180 vem dos 15 vezes os 12 reais, os 15 reais por dia pelos 12 trabalhadores. Isso daqui é apenas um aumento de 40 reais. A gente sobraria com 6,66 ainda por dia no nosso orçamento com uma gordurinha. Então, a gente está fazendo tudo o que ele quer, fazendo um ajuste de proposta para ele, onde cada trabalhador trabalharia três horas a mais, sendo remunerado proporcionalmente. É isso? Nossa resposta correta, a alternativa dele. Como eu disse para vocês, esse é só o nosso terceiro de sete vídeos, falando de todas as competências para o Enem. Os outros vão estar aqui do ladinho, caso você não tenha conferido ainda. Não esquece de contar para todo mundo que está rolando isso aqui na Juju, na Matemuníaca. Eu espero vocês na semana que vem. Super beijos. E bons estudos. E time Enem, vejo vocês na live de quinto e sábado.